Meus tesouros e riquezas, deixei tudo naquele lugar, se quiserem, podem ir buscá-lo. O lendário legado deixado pelo Rei Pirata inaugurou uma nova era da pirataria. One Piece é real e está na última ilha, mas tal qual um baú precisa de uma chave para ser aberto, One Piece precisa de suas partes. Sim, o tesouro está incompleto, por isso Roger chegou cedo demais e agora temos a revelação de onde está uma das partes do lendário tesouro. Quer saber mais das peças que se unem em uma só? Tô sabendo que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, é o Vandero Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. One Piece 1067 era um dos episódios que eu mais estava ansioso pra ver animado, muito pela conclusão da luta da Big Mom, mas também pra ver se iriam colocar os fragmentos perdidos em diálogos, como uma peça do tesouro One Piece estando em One. E sim, parece que é real, um pedaço do One Piece se encontra na terra dos samurais, mas qual peça é essa? Assiste até o final, esse vídeo tá muito legal. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, já sabe, né? Despara o like pra dar uma força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o Office 1067. Então vamos lá, meus amigos. Queria começar com um paralelo aqui. Esse episódio, ele se chama Uma Nova Era. Porém, eu gosto muito mais do nome do capítulo que foi usado para animação. Capítulo 1040, que deu vida a esse episódio, se chama Palavras que não tem efeito sobre a nova geração. E vocês vão entender o poder dessas palavras. Já o nosso episódio, ele abre literalmente pintando preto no branco, porque a mulher dobra a lógica. Big Mom conseguiu resistir ao ataque de Kid, e então sorri utilizando seus sopocos, vida ou escravidão, para puxar a expectativa de vida de todos ao seu redor. Os afetados devem dar a ela 50 anos de vida, ou se tornarão escravos de Big Mom. Mama começa a tirar a vida útil de alguns dos membros dos Piratas Kid e dos Piratas Coração, mas Lau diz que eles podem todos ir. Kid e Lau ficam entre Big Mom e seus companheiros, e então a Mama tenta tirar a expectativa dos Super Novatos também. Mas isso não tem efeito sobre os Super Novas. Palavras que não tem efeito na nova geração. Sim, por isso o título do capítulo casa muito melhor com o nome para esse episódio. Palavras que não tem efeito na nova geração. Eu achei tão perfeita essa escolha, porque eles não temem Big Mom, então os sopocos não os afeta. Eles são os novos governantes dessa era com sede de conquista. E após isso, entramos em uma das cenas mais insanas de toda a série de One Piece. E já vou explicar porquê. Lau usa uma nova técnica chamada Silent, Silêncio, que é inspirada no poder da Nag Nag no Mi de Corazon. Lau cria uma esfera ao redor de Big Mom que acaba bloqueando os sons que ela faz. Isto impede que a voz de Big Mom alcance seus romes ou qualquer outro que estava ali, evitando que os sopocos tenham efeito. O golpe silencia Big Mom por completo e uau! Pelo mangá, quando ele usa o Silent, olha que legal, temos um Kanji de Calma. E curiosamente, esses são os dois únicos golpes nomeados de Corazon. Que fruta absurda essa do Lau. Mas considerando que o Lau pode mover objetos físicos e até pessoas em um estalar de dedos, as ondas sonoras não estão tão fora de ordem, não deixando tão quebrada em relação ao que ele já mostrou. Oras, ele até mesmo pode trocar a personalidade das pessoas, mas é bastante impressionante que ele tenha tanto domínio sobre essa fruta, ao ponto de criar essa habilidade. Ou melhor, replicar. Eu acabo enxergando isso aqui como uma variável incrível, que o Oda pode seguir nos mesmos moldes que ele apresentou com o revestimento do Rei, onde se combina tonalidades de haki. E eu estou começando a pensar, galera, que o Oda pode estar sugerindo um novo aspecto das frutas do diabo, desde a primeira vez que o Luffy utilizou o Red Hawk. Lembram das teorias do Luffy tocar o sangue do Ace, por isso ele conseguiu incorporar o fogo nos ataques? Bom, agora temos o Lau, um D, usando a insana habilidade que replica o poder de Corazon. Será que pedaços de poder de uma Akuma no Mi podem se misturar com outros, se eles compartilharem uma conexão profunda e morrerem perto deles? Ace morreu perto do Luffy? Corazão morreu perto do Helau? Talvez tenha algo a ver com a alma da fruta saindo de um corpo e um pouco de fragmentos do poder transferido para outra pessoa. Imaginem se as Akumas no Mi chegarem ao ponto realmente de mudar a maneira como funcionam, de acordo com o entendimento do usuário sobre a fruta. Desta forma, teremos até mesmo uma explicação de por que Triceratops podem voar como helicópteros. Ou cirurgiões silenciam a sala de operação, ou mesmo a borracha cria chamas. Se o Oda for para esse caminho e quem sabe reduzir isso apenas para os D, pode explicar um pouco por que Barba Negra conseguiu a Gura Gura no Mi. Bom, o Kid continua atirando com seu canhão em Big Mom até o chão desmoronar. Big Mom começa a cair e Misery tenta ajudar Big Mom a eslar a corta com sua espada em uma cena que vale um verdadeiro papel de parede. Big Mom, pela violência dos ataques e silenciada, cai e chega ao arsenal do porão. Ela tenta pegar algo para se segurar, mas acidentalmente acaba dando um soco em uma das enormes bombas congeladas por Yamato e essa bomba explode. E a explosão destrói a parte inferior da ilha de Onigashima e o Kazenbo acaba indo junto no processo. E você deve estar se perguntando por que o Kazenbo morreu. Ele não era de chamas? O Kazenbo se apaga porque a primeira explosão suga todo o oxigênio ao seu redor. E o fogo precisa de oxigênio para existir. É por isso que vemos ele atrofiar e sumir. O efeito químico do esgotamento do oxigênio simplesmente apagou Kazenbo. One Piece também te prepara para provas, tá pensando aqui? Big Mom cai da ilha, ela ruma direto ao sol, ao buraco que o Lau criou. Ela tenta chamar seus homens para ajudá-la, mas a esfera criada por Lau impede que sua voz os alcance. Enquanto Big Mom cai silenciosamente da ilha de Onigashima, ela pensa em Gold Roger. Em por que ele teve que dizer aquelas palavras e iniciar uma nova era da pirataria. Por conta disso, esses jovens piratas estão atrás ativamente da cabeça dela. Ainda em queda, ela pergunta a um Roger que não pode responder. O que exatamente é One Piece? Onde ele está? Ele é real? Existem respostas nesse país? Uma parte dele se encontra escondido aqui? Isso é surreal, galera. Eu acreditava que ela estava falando sobre os Road Polyglyphs. Principalmente o de Kaido. Mas não pode ser sobre isso. Porque os Road Polyglyphs não fazem parte do tesouro. E a Big Mom, inclusive, tem um com ela. É outra coisa. No original japonês, quando isso aqui saiu pelo mangá. Deu a entender que sim, uma parte do tesouro One Piece está em One. Inclusive os japoneses ficaram eufóricos com esse diálogo. O significado disso é mais importante do que qualquer coisa que o ano já revelou. Significa realmente que o tesouro One Piece está incompleto lá na última ilha. E suas peças estão espalhadas por todo o mundo. Por isso o Roger chegou muito cedo. O One Piece não poderia ser utilizado. Poseidon sabemos que é uma das peças, mas não havia nascido ainda. E o Roger imediatamente, após achar o tesouro, rumou para a ilha dos homens peixes. Para perguntar a Madame Charlie sobre essa arma ancestral e o seu nascimento. O ano certamente esconde algo no mesmo nível. Isso inclusive responde porque o Kaido escolheu vir para o ano. E porque ele diz que o lugar é especial. É especial porque uma parte do lendário One Piece sim está aqui. Por fim Big Mom cai no buraco que o ataque de Lao criou. Em direção a lava que curiosamente se parece muito mais com o sol. Quem está à frente do mangá sabe o que isso significa. Ela cai junto com as bombas. E enquanto Big Mom cai, ela diz suas últimas palavras. Sua vida passa diante dos seus olhos. Ela não perdoaria Lao e Kidd. E que eles não deveriam pensar que ela morreria tão fácil assim. Uma enorme explosão ocorre dentro do buraco. Big Mom desaparece no meio da fumaça. A explosão é maior que a capital das flores. Mas graças a técnica silenciosa de Lao. O som da explosão não chega à cidade. Lao e Kidd, vencedores da batalha. Pela primeira vez vemos a queda literal de um Yonkou. E vamos lá. Tem muita coisa nesse miolo aqui da queda da Big Mom. Eu não sei porquê. Mas esses painéis. Essas cenas da Big Mom caindo enquanto ela reclama com o Roger. Me soaram até muito tristes. Até tocantes. Porque ela não pediu realmente pra esses jovens virem atrás da sua cabeça. De certa forma, ela se tornou uma vítima das palavras finais de Roger. Big Mom, ela é como nós. Ela só queria alguns spoilers sobre o que é o tesouro anfísio. E eu acho que vale mencionar como o Oda trabalha muito bem o antagonismo de vilões. O sonho da Big Mom é unir todas as pessoas e ilhas em uma grande família. Só que ela faz isso de uma forma distorcida, maliciosa. Seu sonho é nobre. Mas ela foi manipulada, maltratada desde a sua infância. Por isso se tornou assim. Não à toa, ela ficou louca. Espero que o fim da história lhe dê uma redenção que ela realmente merece. Como quem sabe terminar a sua vida fazendo um orfanato com crianças de todas as raças. Igual a Madre Carmel. Mas sem aquelas coisas ruins. Por fim, Kid e Lau. Vencedores. Eu amei essa conclusão da batalha. Melhor luta disparada da série até esse ponto na animação. O Oda lidou muito bem com essa luta. Eu meio que me emocionei também depois deles derrotarem Big Mom. Porque é o Myonkou galera. Faz você realmente perceber que você está ficando velho. Porque esperamos isso daqui a mais de uma década. De modo geral, essa foi provavelmente a melhor maneira inclusive que o Oda achou para encerrar tudo. Eles venceram a batalha contra a Big Mom. Mas não a guerra. Ganharam pela estratégia e não pela força. Mudamos agora o foco para Yamato e Momonosuke. E ambos estão conversando através de um enorme buraco. Que foi criado no fundo de Origashima. Após todas as explosões envolvendo Big Mom. Momonosuke conta a ela que Zunisha está finalmente chegando. E Yamato se recorda do elefante que aparece no diário de Oden. Por fim, Momonosuke joga uma bomba. Maior inclusive que a que derrubou a Big Mom. Só que essa aqui é de informação. Ele afirma que sim, é ele. O companheiro de Joy Boy que cometeu um crime há 800 anos. Galera, vocês entendem o peso dessas palavras? A magnitude do que acabou de ser revelado aqui? Alguém que sabe tudo sobre Joy Boy está vivo. Vejam, não temos qualquer informação dessa conexão na série até agora. Apenas ligávamos os pontos. Mas o que temos aqui é literalmente Zunisha sendo um Nakama de Joy Boy. E isto confirma que Joy Boy tinha uma equipe. E faz nos questionar mais uma vez sobre quem mais estava envolvido e fazia parte dessa tripulação. Tem a teoria de que os D sejam tripulantes. Mas agora temos Zunisha no meio dela. Poderia ser um D também? Quando voltamos ao olhar atento para outro personagem que é o Nakama de Joy Boy. A única pessoa que achamos é Poseidon das Eras Antigas. E isto pode acabar colocando o elefante em evidência. O conectando quem sabe não aos D, mas a uma arma ancestral. Agora, sabemos que o crime de Zunisha data também do século perdido. Confirmadíssimo isso. Sabemos também que o elefante já tem mil anos. Então ele era bem jovem na época que era companheiro de Joy Boy. E isto abre margens para muitas teorias. A caminhada de Zunisha lembra um pouco o pecado de Caim. Condenado a peregrinar pela eternidade após matar seu irmão. E dadas as ligações que Oda sempre traz com as árvores ancestrais Adão, Eva e conhecimento. A condenação de Zunisha pode estar ligada a isso. Muito legal. Estamos descobrindo aos poucos mais e mais dos mistérios. Este foi um dos melhores episódios de todos. Pode não ter sido tão emocionante quanto o Ampice pode ser. Mas estamos assistindo o Oda pintar esta obra de arte há mais de 25 anos. E tudo começa a se encaixar tão lindamente. Como peças se formando em uma só. Estamos vivenciando a maior obra de arte já produzida. E ao contrário de Big Mom, as palavras de Itiru Oda definitivamente tem efeito sobre a nova geração. Que episódio fantástico meus amigos. Uma parte do Tesouro Ampice escondida em um ano. Um dos melhores episódios de todos por conta dessas informações. O Arco de Oda tem diversas revelações. Mas essa aqui para mim é uma das melhores. Uma das mais recheadas. Que realmente mostra porque o Roger chegou cedo. E Zunisha confirmado. Um companheiro de Joy Boy não pode ser descartado. Muita coisa legal. Conseguiu tirar alguma teoria aí? Compartilha. Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo faz o que? Deixa um like para eu saber também. Meus amigos, muito obrigado por assistirem. Até a próxima. Valeu e fui. Tchau. 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 Tchau.